Tudo bem, é necessário essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem, seu direct cheio também Mas me fala o nome de alguém que te perguntou seu nome Sem querer tirar sua roupa, que não quis se aproveitar Quando cê tava louca, que ao invés de te usar Eu quis te levar pra jantar, só pra conversar, só pra gente ficar Você é do tipo de mulher, que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser Muito louco quando a gente transa, só não me faça esperar Tudo bem, é necessário essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem, seu direct cheio também Mas me fala o nome de alguém que te perguntou seu nome Sem querer tirar sua roupa, que não quis se aproveitar Quando cê tava louca, que ao invés de te usar Eu quis te levar pra jantar, só pra conversar, só pra gente ficar Você é do tipo de mulher, que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser Muito louco quando a gente transa, só não me faça esperar Você é do tipo de mulher, que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser Muito louco quando a gente transa, só não me faça esperar Eu vou dar o tempo que cê quer, me liga quando cê quer